Música No ano de 2014 surgiu o projeto Terça da Serra desenvolvido pela doutora Joyce Duarte para melhor atender e ter o melhor cuidado com os nossos idosos. Quem vai falar um pouquinho melhor para a gente é a Priscila. Priscila, o que é o Terça da Serra? Terça da Serra é um residencial de alto padrão. A gente abrange todos os grupos de dependência, grau 1, grau 2, grau 3, o grau paliativo também. E a gente tem uma equipe extremamente capacitada e multiprofissional para atendê-los. A nossa missão, na verdade, Bárbara, é deixar com que o idoso se sinta em casa quando ele é institucionalizado. Porque ainda tem aquele padrão que a família ainda se cobra muito na parte de institucionalizar o idoso. O idoso lúcido, mas que teve uma sequela de AVC, também se sente um pouco prejudicado em ir para uma instituição. E o Terça da Serra tem essa missão exatamente o contrário disso. Fazer com que o idoso se sinta em casa, porém assistido por uma equipe que é capacitada para cuidá-lo. E é uma equipe multidisciplinar que também vocês têm no Terça da Serra? Isso. A nossa equipe é multidisciplinar. A gente tem médico, enfermeiro, nutricionista, terapeuta ocupacional, equipes de técnicos, auxiliares e cuidadores 24 horas. E toda uma estrutura de monitoramento também que é composta por pessoais da enfermagem. E lá vocês têm tecnologia também de primeira, né? Sim. A nossa tecnologia é criada pelo Terça Technology, que é uma empresa diretamente ligada ao Grupo Terça da Serra. Idealizado também pela doutora Joyce. Fica lá em Campinas, na nossa matriz. E ele dá toda uma estrutura de monitoramento, desde câmeras até os relógios, que monitoram sistema de frequência cardíaca, temperatura, qualidade de sono, risco de queda, movimento brusco. Tem totalmente interligado uma unidade no centro de monitoramento. Então é bem amplo esse treinamento que vocês têm para desenvolver com esses idosos. Sim. A gente capacita frequentemente a equipe. Todos os profissionais são capacitados, desde o médico até o cuidador de idoso, para que ele sempre esteja nos padrões Terça da Serra para prestar aquele atendimento. E quantos idosos têm a capacidade cada casa do Terça da Serra? Ó, a gente tem casas de repouso hoje que têm uma capacidade de 30, 40 idosos, né? E a nossa unidade de São José do Rio Preto, ela tem um acolhimento de 19 idosos. E cada um tem seu próprio quarto. Como que funciona essa logística? Bárbara, a logística nossa, ela é composta por quartos coletivos, triplo e duplo, e quartos individuais. Então a gente tem quarto individual com banheiro de acesso dentro, quarto individual com banheiro coletivo, quarto coletivo com banheiro de acesso para aqueles hóspedes determinados. Tem toda uma estrutura para que, de fato, o hóspede se sinta melhor. Claro. Às vezes o familiar, ele acha que o hóspede vai se sentir melhor num quarto individual, por ser mais reservado. Mas quando chega lá, a gente fecha o contrato, o hóspede prefere ficar num quarto coletivo. Com outra pessoa. Porque ele acaba socializando e fazendo amizades que o familiar, às vezes, nem imagina que acontece lá dentro. Vamos falar um pouquinho dos serviços que vocês oferecem lá. Tem o hóspede que pode ficar temporário, pode ficar permanente e tem o de use também, Priscila? Sim. Hoje, por conta da pandemia, a gente só está conseguindo fazer o contrato permanente. Só permanente, por enquanto. Isso. O hóspede não pode sair do terça, a não ser que seja para um quadro emergencial. Uma remoção para dentro de um âmbito hospitalar. Mas fora a pandemia, a gente tem todos os tipos de contrato. Permanente, de use. E aquele hóspede que vai para passar o final de semana, volta para casa. E ele, mesmo assim, atende todas as atividades que o terça oferece. A família pode visitar a qualquer momento esse hóspede? Sim. O nosso quadro de visitas não tem horário estipulado, fora do período pandêmico. E a gente não tem também aquela quantidade limitada por visitas. Então, o familiar pode ir com a família toda, num sábado, passar o café da tarde lá com a gente. Ou jantar. Ou tirar o hóspede de lá e levar para jantar em casa. Se não fosse essa pandemia, a gente conseguiria manter essa socialização com o familiar sem problemas. Priscila, as pessoas sempre se perguntam, eu posso levar o meu idoso, a minha avó, a minha mãe, para a terça da Sé? O que a pessoa tem que ter para estar lá? Ou o que ela não pode ter para estar lá? A gente sempre, por conta do RDC que a gente segue, da Vigilância Sanitária, então o idoso, para ser institucionalizado, ele precisa ser acima de 60 anos, independente do grau dele de dependência. Então, é um idoso de 60 anos, lúcido, mas que quer ter uma comodidade melhor, uma qualidade de vida. Pode ser institucionalizado. Inclusive, ele pode assinar o contrato se ele tem um grau de lucidez. Idosos de 50 anos até 60, a gente consegue fazer o acolhimento desde que esse idoso seja interditado. Ah, sim. Porque daí já é um grau de dependência um pouquinho mais elevado. E lá vocês têm música, vocês têm fisioterapia, tem várias atividades para o idoso se sentir em casa mesmo. Sim, a gente tem fisioterapia três vezes na semana, a música terapia uma vez na semana, psicólogo uma vez na semana, terapia ocupacional duas vezes na semana. E além de tudo isso, a gente ainda consegue oferecer um protocolo da franquia para atividades diárias. Então, as meninas da enfermagem, a gente segue todo um protocolo de atividades, bingo, carteado, dominó, para que a gente consiga estimular a cognição, memória e concentração também desse idoso. Quantas franquias você já tem hoje da Terça da Serra? São 70 unidades no Brasil. Vamos passar o contato, então, do Terça da Serra mais próximo para as pessoas que queiram colocar o seu idoso lá. Ó, o Terça da Serra aqui de Rio Preto, ele fica na Rua São Pedro, 219, e o telefone fixo é 17-3305-9102. Obrigada, Priscila. Imagina. Hotel Fazenda Foz do Marinheiro. Uma estrutura incrível, acomodações de luxo, gastronomia regional e saborosa, diversas atividades com circuito radical. Para a sua empresa, a maravilhosa sala de eventos totalmente equipada e pacotes exclusivos. Hotel Fazenda Foz do Marinheiro. O paraíso é aqui. Viajando pela estrada a gente logo vê Tem sempre um posto grau bem perto de você E descobre a diferença logo ao estacionar Porque na Rede Grau você tem muito mais Conheça a nossa praça de alimentação Pizzas, padaria, confeitaria, café gourmet e muito mais Rede Grau, sempre a melhor opção Nova unidade em São Carlos, na rodovia Washington Luiz, quilômetro 238 Rede Grau O programa Bárbara Carei está mais uma vez aqui no Boticário do Rio Plate Shopping Onde todo mês esse grupo maravilhoso lança produtos novos E com certeza nós vamos mostrar pra você Então, nós estamos com o lançamento na linha do Malbec Que é a linha mais queridinha, né? Dos homens E o lançamento é uma Malbec Flemme É uma fragrância bem impactante Ela é pra aqueles homens que sabem que o seu poder está na autoconfiança E é pra aquele homem também que não quer mais ter aquela masculinidade tóxica Ele quer viver a sua essência Nós estamos com mais de 250 itens de promoção na loja E não podia deixar de estar em promoção a linha Botic Collection Que são os ícones do Boticário Tati, Ania, com a Fresca Então essa linha todinha com desconto também Não tem quem não goste de uma pele hidratada Com perfumação prolongada, né? Então pra isso nós temos os cremes acetinados Que estão com 15% de desconto A hidratação é até de 48 horas Deixando a pele macia, sedosa e perfumada Na linha Make B também tem promoções com itens selecionados de até 30% E a gente está com um super lançamento Gente, nesse cenário que nós estamos usando muita máscara no rosto A gente lançou uma máscara para os cílios Para realçar o olhar É a máscara Scandylation Ela tem vitamina E e micropartículas Que vai deixar os cílios mais black Vai dar 38 vezes mais volume nos cílios E ela hidrata, protege, define e alonga os cílios Bom, nesse momento de muito cuidado, né? O Boticário, nós temos a linha Nativa Spa Que é uma linha maravilhosa para o banho A gente está tendo mais tempo de se cuidar De passar um hidratante E aí com esse cenário O Boticário colocou a linha toda Com 20% de desconto E a gente tem também a linha Matcha Que é uma linha detox Ela é para cabelo e para o corpo E é uma linha purificante Com ação antioxidante Para deixar os cabelos e o corpo revitalizados E protegidos das impurezas do dia a dia Gente, eu não podia deixar de falar para vocês Que o Boticário lançou máscaras Inclusive essa que eu estou usando É do Bote É uma máscara dupla face Ela é reaproveitável Super prática Confortável Ela tem ajuste Então adere a vários tipos de rosto, né? Então assim Onde tem amor, tem cuidado O Boticário sempre pensando em vocês E o programa Bárbara Caran só vai para os comerciais Olá, meu nome é Bárbara Caran Fundadora do grupo Armazém do Esporte E o que eu vou mostrar agora para você É a sua chance de mudar de vida Você também tem a sensação de trabalhar duro E ainda assim não ter tempo Nem dinheiro para tirar os planos do papel? E se eu te disser que você pode ter uma renda extra Investindo muito pouco Trabalhando onde e quando você quiser? Não precisa ponto comercial Não tem taxa mensal Não tem multa contratual E nem complicação alguma O Armazém do Esporte É um modelo de negócio feito para você Que precisa de retorno rápido Com pouco investimento São mais de 100 mil produtos licenciados Dos maiores clubes de futebol do Brasil E de esportes como basquetebol NFL MMA Corrida Voleibol Entre outros A maioria dos produtos custam entre 10 e 49 reais Com margem de lucro incrível Não está acreditando? Eu vou te provar Você compra essa caneca em gel do São Paulo Por apenas 16,15 E sabe por quanto você pode vender? Por 39,90 Quer mais um exemplo? Essa incrível caneca de vidro com abridor do Palmeiras Você só paga 19,73 E você pode vender por 46 reais É venda certa e dinheiro no bolso E não para por aí Você recebe os produtos na sua casa em até 10 dias úteis Faça como milhares de pessoas e venda seus produtos pelas redes sociais Marketplace, lojas virtuais, comércios locais E conquiste mais consumidores com suas vendas Agora você deve estar se perguntando Quanto que eu vou precisar investir? E essa é a melhor parte Nós preparamos uma condição imperdível para você A taxa única de adesão que era de 1.200 Agora é de apenas 499,90 É isso mesmo Um único pagamento de 499,90 E você já faz parte do time Armazém do Esporte E tem mais O pedido mínimo que também era de 1.200 Baixou para 500 E para você que entende pouco de esporte Mas sabe muito de negócio Nós temos linhas exclusivas de souvenir Que não são ligadas ao esporte Assim, você tem muito mais opções E não perde nenhuma venda sequer São objetos de uso pessoal Presentes para todas as datas comemorativas Artigos infantis Decoração e muito mais Com uma escalação dessas Fica fácil agradar Até os torcedores mais exigentes Molde seu time Junte a sua torcida E comece a ganhar dinheiro Agora mesmo Hotel Fazenda Foz do Maranheiro Hotel Fazenda Foz do Maranheiro Uma estrutura incrível Acomodações de luxo Gastronomia regional e saborosa Diversas atividades com circuito radical Para sua empresa A maravilhosa sala de eventos Totalmente equipada E pacotes exclusivos Hotel Fazenda Foz do Maranheiro O paraíso é aqui Viajando pela estrada A gente logo vê Tem sempre um posto grau Vem perto de você E descobre a diferença E descobre a diferença Logo ao estacionar Porque na Rede Grau Você tem muito mais Conheça a nossa praça de alimentação Pizza, padaria, confeitaria, café gourmet E muito mais Rede Grau Sempre a melhor opção Nova unidade em São Carlos Na rodovia Washington Luiz Quilômetro 238 Rede Grau Nos últimos meses A bichectomia tem ganhado Grande destaque Nacional e internacional Quando grandes artistas Se submeteram a tal procedimento Quem vai falar melhor Sobre esse assunto É a cirurgia dentista Doutora Nayara Moraes Doutora, o que é a bichectomia? O que coincide essa cirurgia? Essa cirurgia É uma cirurgia super simples Da qual a gente remove Uma parte parcial Da bola de bichar Ou seja, não é ela inteira Somente da região da bochechinha Fazemos uma incisão intraoral No qual o paciente É anestesiado antes E aí a gente faz a remoção Logo após o paciente Tira o dia de descanso No dia seguinte Ele já pode ter As atividades normais Então com isso A gente começa a ter A remodelação da maçã do rosto Da mandíbula E ter o rosto Muito mais desenhado Quanto tempo demora Esse procedimento? De 20 a 30 minutos no máximo Nossa, é rapidinho Muito, muito rápido E o paciente Ele sente muita dor Quando está fazendo o procedimento? Não, inclusive eu prescrevo Medicamento de dor Mas é muito raro O paciente que chega a tomar Tá? Muito difícil mesmo E pra quem que ele é indicado? Muitas pessoas hoje em dia Estão procurando esse procedimento Por conta de blogueira Influência que está fazendo Mas quem que é a pessoa indicada Pra fazer a bichectomia? O paciente indicado É aquele paciente Que tem o rosto ovalado E redondo Agora aquele paciente Que tem a maçã do rosto Mais proeminente Ou o rosto mais quadrado Ou muito magro A gente não recomenda Então por isso Precisa da avaliação presencial E as pessoas que falam Que depois que faz a bichectomia Quando envelhecer Vai ficar com o rosto muito chupado? Não interfere Porque a gordurinha da bola de bichar Não faz parte do processo de envelhecimento Então é outros tecidos adiposos Que fazem esse processo Do envelhecimento acontecer A falta deles E não ela em si Então não tem nada a ver Uma coisa com a outra Não, não tem correlação Tá? E quanto tempo depois De feito a cirurgia de bichectomia A pessoa consegue ter Uma melhora já no rosto dela? Ó, alguns pacientes conseguem com 7 dias Mas a grande maioria Eu gosto de prescrever 15 dias E o resultado final Até 6 meses Então todo esse período Vai remodelando todo o tecido E a reestruturação Da face do paciente E como que é esse pós-operatório? O pós é super tranquilo O paciente somente no dia Tira o dia de descanso No dia seguinte já pode trabalhar As atividades normais Com exceção do exercício físico E algumas alimentações Que tem que ter uma restrição aí Do resto tira o ponto Vida normal E todo mundo que faz A cirurgia de bichectomia Mesmo a pessoa sendo magra Tendo o rostinho mais redondo Ela tem sempre Muita gordura Na bolinha de bichar? Todo mundo possui Essa bolinha de bichar, né? No caso Ela só serve Para quando a gente amamenta Quando a gente chama criança Logo depois Não tem mais a necessidade dela De funcionalidade no corpo Então ela fica ali estagnada Então todo mundo vai ter A quantidade É variante de corpo para corpo Varia entre 4 ou 5 gramas Cada paciente, tá? E aí a gente consegue Ver a quantidade ideal Na hora que retira E a pessoa não fica inchada, né? Muito difícil Eu gosto muito de usar Uma mentoneira Que contém esse excesso De retenção de líquido Ali na região Assim o paciente Não fica com esse desconforto Do inchaço Do pós-operatório Então ele fica Praticamente normal E logo depois Começa a desinchar Bem de uma forma natural E vai formando As estruturas ali O desenho Que toda mulher quer, né? Porque acho que isso Que é o que mais incomoda As pessoas Quando vão fazer Alguma cirurgia Na face Isso Todo mundo tem O receio do inchaço Então por isso Eu gosto de dar Já para eles Depois da cirurgia Essa mentoneira Então todos usam Num período de 4 horas Por dia Obrigada doutora Obrigada Bom, todos os anos Nessa mesma época A baixa umidade do ar E o tempo seco Contribuem para os aparecimentos Das doenças respiratórias Quem vai falar melhor Sobre isso É a pneumologista Doutora Roberta Costa Palmeira Doutora, o que esse tempo seco Causa nas pessoas? Bom, nessa época do ano O tempo seco O clima seco Causa uma diminuição Da umidade do ar A gente sabe que A umidade do ar ideal É em torno de 40% A 70% Recomendado pela Organização Mundial de Saúde E quando a gente tem Quedas desses níveis A primeira coisa Que vai acontecer É a alteração Da dispersão Dos poluentes do ar Então aumenta a poluição Consequentemente Você vai ter Riscos de doenças alérgicas Rinites Bronquites Aizas Mas sinusites E aumenta a proliferação De vírus Nessa época do ano E aí as pessoas As crianças Os idosos Portadores de doenças crônicas São mais suscetíveis A essa alteração do clima Pela baixa umidade do ar E quais são as doenças Que elas ficam mais agravadas Nesse período? Então As doenças crônicas Como rinite Asma Bronquite As doenças pulmonares crônicas São as doenças Que mais sofrem Com essa queda Da umidade do ar Nós estamos em plena pandemia As pessoas Estão falando muito de covid Qual que é a diferença Que as pessoas podem ter Dos primeiros sintomas Do covid Para as doenças crônicas De respiratórias? O covid É uma infecção viral Uma infecção respiratória viral Né? Então ela vai ter Manifestações respiratórias Do tipo febre Sintomas de resfriado Coriza Obstrução nasal Dor de garganta Evoluindo com tosse E em casos mais graves Falta de ar Né? Então é importante saber Que os quadros alérgicos Não costumam ter febre Sim Tá? Já uma infecção respiratória Né? Causada por um vírus O paciente vai ter febre Né? Que é um dos primeiros sintomas De um quadro infeccioso O que as pessoas Deveriam evitar Nesse período? Bom Nessa época do ano A gente recomenda Né? Principalmente nas crianças Eu sou pneu pediatra Aumentar a hidratação Né? Não só para as crianças Mas para as pessoas Para os adultos Esses pacientes de risco Né? Que tem doenças crônicas É aumentar a lavagem do nariz Né? Que resseca muito A mucosa do nariz Nesse clima Então lavagem nasal Beber bastante líquido Tá? Bastante água Suco de fruta Ter uma alimentação saudável A base de frutas Legumes Vegetais Se contém muita água Na sua formulação Né? Manter a umidade Da casa Né? Então a gente pode Se você não tem Umidificador de ambiente Pode usar uma bacia Com água Toalha molhada Né? Não precisa ficar Com o umidificador Ligado por muitas horas Porque o excesso Da umidade Também é prejudicial Você pode ter Proliferação de mofo Né? Fungos E aí quem tem Problema respiratório Já pode piorar Então nesse caso A gente recomenda Ficar de duas a três horas Um umidificador ligado Para manter Uma umidade Adequada do ar E importante Ventilar a casa Arejar a casa E nesse momento Que a gente está vivendo Assim Isolamento Né? O isolamento social O distanciamento Porque a gente falou Que os vírus Se disseminam Se proliferam muito Nesse clima Né? Então pra gente Diminuir A chance De contaminação Com certeza Obrigada doutora Obrigada a vocês Hotel Fazenda Foz do Marinheiro Uma estrutura incrível Acomodações de luxo Gastronomia regional E saborosa Diversas atividades Com circuito radical Para sua empresa A maravilhosa sala de eventos Totalmente equipada E pacotes exclusivos Hotel Fazenda Foz do Marinheiro O paraíso é aqui Viajando pela estrada A gente logo vê Tem sempre um posto grau Vem perto de você E descobre a diferença Logo ao estacionar Porque na Rede Grau Você tem muito mais Conheça a nossa praça De alimentação Pizzas, padaria Confeitaria Café gourmet E muito mais Rede Grau Sempre a melhor opção Nova unidade Em São Carlos Na rodovia Washington Luiz Quilômetro 238 Rede Grau Bom, hoje a minha convidada É a odonto-pediatra Doutora Marina Monteiro Doutora, quando que deve ser A primeira consulta Do bebê e da criança No seu consultório? Bom, o primeiro momento Do bebê no odonto-pediatra É ir na barriga da mamãe ainda Que nós chamamos De pré-natal odontológico Que muitos ainda Não fazem Não dão a devida importância Mas o pré-natal odontológico Ele é muito importante Porque nele a gente abrange Vários assuntos Entre esses assuntos A gente conversa muito Sobre amamentação Que muitas mães ainda Não conseguem amamentar Por não ter tido Tantas informações Rede de apoio Mil dias Já conversamos De todas as dúvidas Sobre mordedores Higienização Então é muito importante Que o bebê vá ainda Na barriga da mamãe Ao odonto-pediatra E se a mãe não faz Esse acompanhamento Na gestação Quando que deve ser O primeiro A primeira consulta? Bom, muita gente acha Que tem que esperar O dentinho de leite nascer Pra estar levando o bebê Ao odonto-pediatra Mas o que eu gosto Sempre de falar É que na verdade Não tem necessidade De esperar esse dentinho nascer Quanto antes você levar o bebê Melhor pra você receber Todas as orientações Quando o bebê vai Antes dos seis meses de vida A gente consegue conversar Um pouco ainda Sobre introdução alimentar Quando for introduzir Por exemplo Água Que jeito oferecer água Pro bebê Pra por exemplo Não oferecer bicos Então por isso Que é tão legal E como que deve ser O cuidado Das mamães Com o dente de leite Dos bebês? Bom Bebês que estão Em aleitamento materno Exclusivo E ainda não tem dentinho Não precisa Higienizar a boquinha Tem mães que gostam De higienizar Às vezes Aí pode passar uma gaze Com água filtrada Mas a partir do primeiro dentinho Já precisa fazer A higienização Com escovinha E pasta de dente Fluoretada Ah então Tem que ser com flúor também Com flúor também Desde o primeiro dentinho Nós indicamos Pasta fluoretada De no mínimo 1.100 ppm E como que é A higienização dos bebês? Bom A higienização dos bebês Ela é um pouquinho difícil Todas as mães se latam Os pais Relatam muita dificuldade Às vezes nem os pais Que ficam com os bebês Então as vós Tem que fazer Relatam dificuldade Mas assim É o que eu falo Pra trocar a fralda Do bebê Ele vai chorar Pra ir no pediatra Ele vai chorar Pra ir no odonto-pediatra E pra escovar o dentinho Também Eu aconselho sempre Fazer com o bebê Deitadinho Em horários que o bebê Tá mais tranquilo Como horário de banho Pra ele ir pegando Esse hábito Se acostumando E quando que acontece A troca dos dentes Nas crianças? Bom A troca dos dentes Começa no momento Que a dentição mista Ela começa Tem criança Que por volta de 4 5 anos Já os dentinhos de leite Eles começam a amolecer E a dentição permanente Começa a nascer E aí a mãe E o pai Tem que ficar atento a isso Pra depois levar Até o odonto-pediatra Isso É muito importante Nessa fase Eu oriento muito Sobre retenção prolongada Que é quando nasce Um dentinho permanente Sem cair O dentinho descido Precisa ir Pra gente fazer A remoção Se necessária E também O nascimento Do primeiro molar permanente Que é de extrema importância Que os pais Acompanhem de perto Com o odonto-pediatra Pra que esse dentinho Não tenha aí A doença cárie E aí Se futuramente precisar Já ir pra acompanhamento Com o ortodontista Exatamente É muito importante Essa intervenção Com o ortodontista Desde criança Tem crianças Que a partir de 4 anos A gente já coloca O aparelhinho E a resposta é maravilhosa Obrigada doutora Obrigada você A gente se preocupa Em quem chamar Como chamar Como vai se expor E o que o consumidor Vai encontrar aqui A gente tem uma experiência Muito incrível De extensão de cílios Então aqui Não tem falação É um lugar de relaxamento Então as clientes Deitam, relaxam Como você falou Dormem Você pode ligar Escolher o seu horário Disponível Que a gente vai estar agendando Se for empresa Ah, eu quero um brinde Personalizado da minha empresa Eu quero colocar O logo da minha empresa A gente faz também Hoje aqui estão Os meus amigos Os homenageados E a festa promete Né E a festa promete E a festa promete E a festa promete